Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Espero que seja o melhor carnaval da Costa Doce, que já foi considerado até pela Embratura, o centro do estado, que é o melhor carnaval da Costa Doce. Eu espero que esta noite, a primeira noite de Moama, que vai começar, está bem agradável, está bem tranquilo, está um tempo firme, né? Eu acho que vai ser as belas noites de carnaval em Itapes. Olha, há uns 30 anos mais ou menos, né? Que eu curto aqui, é muito bom os carnavais daqui. Vai para a avenida desfilar ou apenas assistir o carnaval? Não, nós vamos para assistir. A gente já desfilou algumas vezes, mas a gente vem mais para assistir, fica mais acomodado, né? Essas cadeiras aqui é de vocês? É, nós colocamos cedo aí para nós vir sentar aí. Como é que, desde que horas estão essas cadeiras aqui? Olha, eu botei aqui, era às 4h30. Nós colocamos aqui. E qual é a sua opinião que o carnaval de Itapes é um dos únicos que se assiste de graça, sem pagar nada, como é o exemplo das cadeiras? O que o senhor acha disso? Eu acho muito ótimo, muito bom, né? É muito econômico para a gente. É uma festa popular? É uma festa popular e aqui a gente assiste, vê coisas boas e o povo aí não gasta nada, né? Olha, faz 14 anos que eu moro aqui e todos os anos a gente vem prestigiar o carnaval de Itapes. E a senhora também trouxe a sua cadeira? Não, hoje não. Não? Não. Mas amanhã eu venho com a cadeirinha? É, é que a caminhoneta ficou muito longe, né? Para trazer a cadeira na mão aí, a gente só vai dar uma olhadinha. Mas amanhã a gente traz, porque amanhã a gente quer. Todos os anos você está aí desfilando na avenida? Sim, amanhã eu vou estar desfilando, até o Caibói amanhã. Vê cá e tem samba no pé ou não? Não, ainda tem, tem samba ainda. Tem 73 anos, mas eu estou com aquele guri ainda, tá? E nessa avenida aí dá para arrumar alguma companhia aí no carnaval? Não, eu não gosto aí. Eu gosto sozinho, sozinho. Eu gosto sozinho, vivo sozinho, admirando as pessoas, sou admirado. É isso aí, né? É isso aí, né?